Meus irmãos, boa noite a todos. Nós postaremos uma série no nosso canal a respeito da intervenção militar. Nós faremos um comunicado especial, uma mensagem, e depois postaremos vídeos dessa série a respeito da intervenção militar. Desde quando Deus nos mostrou, antes que acontecesse no Brasil, o que está acontecendo, através da revelação das 52 semanas de Jeremias para o Brasil, Deus nos mostrou o cenário que os nossos olhos contemplam hoje e, de tempos para cá, nunca mais tocamos no assunto Brasil. Até porque, infelizmente, cada vez que ouvimos a respeito do nosso país, nos sobrevém depressão, angústia, sofrimento e dor. Não é verdade? Só notícias ruins. Porém, o cenário do nosso país, por incrível que pareça, irá se agravar. E eu queria que, desde já, você soubesse o que irá acontecer. Aquilo que o general Mourão, há tempos atrás, chamou de aproximações sucessivas, que são o quê? São intervenções militares pontuais, até que aconteça uma intervenção militar global, nacional. Ele advertiu e falou de maneira clara que aconteceriam intervenções ou aproximações sucessivas. E é o que nós estamos vendo. Eu queria lhe dizer que o governante do Brasil não é Michel Temer. Não é Michel Temer. Quem governa o Brasil é um general que é o braço direito de Temer e usa Temer como uma espécie de cavalo. Ok? De cavalo. Esse general, os seus antepassados, seu avô, seu pai, todos eles estiveram alinhados nas últimas décadas com as ditaduras militares que aconteceram no Brasil. Todos eles. Ele é simplesmente a continuação desses que no passado foram responsáveis pelos golpes militares sofridos no Brasil. E quem governa o Brasil é esse homem. Esse homem é o governante do Brasil, o qual usa Michel Temer como um cavalo. Montou sobre ele e governa através dele. Na verdade, o imperialismo, né? O imperialismo usa esse general que usa a Temer. E vai acontecer no Brasil duas coisas que eu quero que você saiba. E desde já eu vou lhe adiantar o que vai acontecer. Ou o governo Temer vai continuar no poder, não vai ter eleição, não vai ter eleição, vai ter uma intervenção militar. E o governo Temer vai continuar, não vai sair, vai para um segundo mandato, por incrível que pareça, por incrível que pareça, tá? E isso vai acontecer através de uma intervenção militar. Eles vão impedir, você já deve ter visto, e aqui não vem ao caso se você gosta ou não gosta do Lula. Você tem visto que, de maneira clara e notória, Lula não pode ser eleito diante da ótica deles, né? Agora, o problema é que se o Lula indicar o Macaco Tião para ser o próximo presidente do Brasil, o Macaco Tião vai ganhar de lavada. De lavada. Agora, se o Lula indicar um poste para ser o presidente do Brasil, o poste vai ganhar de qualquer um. E eles sabem disso. Eles sabem que tudo que eles estão fazendo, pode prender, pode matar, pode fazer o que fizer. Quem o Lula indicar vai ser o próximo presidente do Brasil. E isso vai jogar por água todo o plano do golpe que foi feito no Brasil, e foi feito e confabulado pelo imperialismo, que usa os fantoches brasileiros para poder tomar do brasileiro as suas riquezas. Usa fantoches da elite brasileira para tirar de nós as nossas riquezas. Então, vai haver uma intervenção militar e Temer vai para um segundo mandato. Talvez você ache isso um verdadeiro absurdo, né? Talvez você que está ouvindo isso agora fale assim, nossa, agora o irmão Fernandes exagerou. Agora você falou algo surreal. É surreal? Então tá bom. Então vamos aguardar e você vai ver se nós estávamos certos ou se nós estávamos errados. Uma coisa ele fala. Uma coisa ele fala. O processo eleitoral não vai acontecer. Não vai acontecer. Ou vai acontecer e vai haver um roubo fenomenal a nível de votos, vai haver uma corrupção generalizada no sistema de votos, para que entre alguém que não seja aquele que o Lula vai apontar. Porque quem ele apontar vai ganhar. Quem ele apontar vai ganhar. É líquido e certo. Nenhum candidato tem como impedir que alguém indicado pelo Lula seja o próximo presidente do Brasil. E todos eles que estão no poder sabem disso. E eu quero deixar claro que nós não estamos nos posicionando nem contra nem a favor o Lula. Eu estou lhe falando fatos e contra fatos no argumento. E nem lhe aconselho a se interessar ou começar a se mobilizar em função da política. Esse não é o motivo desse comunicado. O motivo desse comunicado é lhe fazer entender que a PEC do limite do gasto público, ela vai fazer com que o nosso país entre em colapso. Porque existe um teto para se investir na saúde, para se investir na educação, para se investir na questão social do nosso país. Existe um teto. E isso vai levar o nosso país ao colapso. Simplesmente nós vamos ver as grandes capitais desse país se transformarem em praças de guerra. Porque a intervenção que está acontecendo no Rio de Janeiro não tem absolutamente nada a ver com repressão à bandidagem. Se você é uma das pessoas iludidas e está aplaudindo essa intervenção militar, infelizmente você é uma pessoa manipulada e manipulável. Essa intervenção militar não tem nada a ver com crime organizado. Não tem nada a ver com bandidagem. Essa intervenção militar tem a ver com a repressão à população, de tal maneira que a população não entre em rebelião contra as instituições governamentais. Então, para impedir que haja uma revolução no Brasil, a intervenção militar começou pelo Rio de Janeiro, que é o cartão de visita do Brasil para o mundo. Então, a intervenção militar visa impedir que a população se revolte e comece a saquear supermercados, comece a saquear classe média, comece a fazer rastão nas praias, nas ruas. É para isso que está acontecendo a intervenção militar. Não tem nada a ver com bandidagem. Se tivesse a ver com bandidagem, esses militares que estão ocupando o Rio de Janeiro estariam ocupando as fronteiras para impedir que entrassem armas como a R-15 e como drogas no Brasil. O Estado tinha que estar nas favelas para dar apoio à população, não para oprimir a população como eles estão fazendo. Então, não se iluda. A situação não vai melhorar. E eles estão no Rio de Janeiro, não é para a situação melhorar. É para defender os seus próprios interesses. Mas no comunicado que postaremos, vamos falar de maneira mais clara, vamos passar informações contundentes, e a cada dia, isso vai ficar mais transparente para vocês. Ok? Por enquanto é só. Obrigado pela sua atenção. E Deus lhe abençoe. E Deus lhe abençoe.